Fala galera, beleza? Daqui Maléfica com mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal um vídeo diferente É um vídeo especial aí Que tem um canal em que eu sou inscrita Que é o... Que é o... O canal do Resende É o do Pedro Afonso Mais propriamente É o Resendível Ele tem... 4.941... 491 inscritos É assim, ele pôs um vídeo Esse aqui ia dizer Que... É mais uma coisa para ele Que... Eu estou gravando esse vídeo porque... Porque... Ele merece chegar aos 5 mil ainda esse ano Não acham... Os vídeos dele é sobre Minecraft, Tags, Vlogs... Muita coisa... Jogos... Muita coisa... Vocês... Até podem inscrever... Inscreva-se no canal dele Porque... Porque... Ele é um youtuber muito famoso galera E ele precisa de mais inscritos galera Eu... Eu... Eu vi esse vídeo ontem... Mas só pude gravar hoje Por isso... Por isso... Estou aqui pronto... Até porque... A minha skin é vazia na skin dele... A ver se vocês me entendem... Eu tenho... Olhos brancos... A skin dele também é de olhos brancos... É mesmo... Eu... Eu... Vazei mesmo na skin dele... Para... Fazer a minha skin... Então galera... Hum... Subscrevam o canal dele... Ele... Precisa de chegar aos 5 mil inscritos ainda hoje... Hum... Colocam... Isso aqui... Que vai aparecer agora na tela... Façam um vídeo... Com esse... Tem esse título... Que vai agora aparecer na tela... Hum... E vamos dar força para o presente... Para ele ter... 5 mil inscritos galera... É muito inscrito... Hum... Mas sim... Vamos ajudá-lo ainda em 2015... Passar o ano... Na boa... Com 5 mil inscritos galera... Bem... Hum... Eu espero muito que ele chegue aos 5 mil inscritos... Realmente... Hum... Faço que vocês tomem vídeos... Compartilhem... Nas redes sociais... Façam... Tudo... 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 Para ele... Ter... Ter... Hum... Ter aí... Os 5 mil inscritos... Sério... Sério galera... Faço... Mesmo... Muito... Para ele ter 5 mil inscritos... Que ele precisa mesmo... Mesmo... Estamos todos... Com muito apoio... Aí para o presente... Para ele ter 5 mil inscritos... Já falta muito pouco... Vamos... Vamos... Até a meia-noite... 0000... Vamos ter 5 mil inscritos... Bom galera... Eu fico aqui... Com o vídeo por aqui... Hum... Espero que se inscrevam no canal... Dele... Que... Só estou mesmo fazendo esse vídeo... Mesmo... Para... Ajudar ele... Para o canal dele... Ele tem muitos inscritos... Eu sei que há comentários... De pessoas... Que pronto... Que ele não leu os comentários... E que gostavam que... Que ele fosse a cidade... E vocês... Mas pronto... Ele tem muito trabalho... Faz vídeos todo dia... Às vezes... Quase não tem... Não tem tempo para gravar vídeos... Mas... Galera... Hum... São os vídeos dele que faz... Que fazem com que nós... Hum... Gost... Gostemos... Do canal dele... Então pronto... Galera... Vamos... Apoiar aí... Na maior recente... Vamos apoiar... E... Gravem vídeos... Façam tudo... Para que... Ele... Tenham... Tenham... 5 mil inscritos... Antes... Da meia-noite... Bom... Galera... Hum... Tchau... Hum... E até o próximo vídeo...